A emoção, a sensibilidade. Neste momento mágico do rádio, a carta do ouvinte. Ali em Minas Gerais, Sete Lagoas, ali nasci, cresci e me casei. Me casava aos 18 anos com o Vicente. Vicente, aquele homem agricultor, aquele homem trabalhador, aquele homem dedicado à família, aquele homem bom, aquele homem alegre, aquele mineiro extrovertido. Aquele homem chamava a minha atenção, eu bem jovenzinha. Ele pobre, eu também pobre, família de agricultores. Quer dizer, a gente não tinha dinheiro, mas tinha muito amor, muito amor no coração. Jovenzinhos, casamos e ele sempre trabalhando, sempre lutando, eu também trabalhando bastante e nós conseguimos comprar uma chácara. Já tínhamos dois filhos, quando nós compramos uma pequena chácara, uma chácara, 10 mil metros quadrados. Ali a terra era barata, naquela época a gente podia comprar, a terra não era tão caro. De maneira que agora nós tínhamos a nossa chácara e poderíamos sobreviver dela. A gente plantava verdura, bastante verdura, vendia na cidade. Ele com uma carroça, levava aquilo na cidade, vendia tudo. Botava alegre, amor. Hoje eu consegui um bom dinheiro, consegui vender toda a verdura. Amanhã, amanhã irei no cerrado pegar pequi. Já que é época de pequi, eu vou pegar pequi e vou vender. E vou vender coquinho verde, muitos coquinhos verdes também, eu vou vender. Ele vendia, bastante. Vicente, e fazia carreto também. De maneira que nós conseguimos sobreviver por anos e anos e anos, vendendo verduras, vendendo frutos do cerrado e fazendo carreto. Vicente, conhecido como o carreteiro. Vicente da carroça. Ah, você precisa levar um guarda-roupa pra sua casa? Fala com o Vicente, ele leva pra você. Vicente, com sua carroça, fazia carreto aqui, carreto lá, carreto acolá. E todo mundo procurava. Nós criamos sete filhos com carreto. Sete filhos. Sete. Somente com carreto. Vendendo verdura, vendendo frutos do cerrado. Eu era extremamente feliz. Eu ajudava o meu marido ali na plantação das verduras. Eu ajudava, eu molhava. Ajudava a cortar, colocar na caixa pra que ele colocasse na sua carroça. E levasse aquilo pra cidade pra vender. As crianças foram crescendo. Sete filhos. Estudando, todos eles estudando, crescendo. E na medida que a criança vai crescendo, vai ficando adulto. Vai casando. Vai deixando aquela chácara. Casava um, casava outro, casava outro. Ficando eu e o meu Vicente. Agora já velhos. Eu já com 62 anos. Ele também com 64. Quase a nossa mesma idade. Mas o carinho nosso era sempre o mesmo. Ele sempre carinhoso, sempre amoroso. Cada vez que ele voltava da cidade, que foi fazer um carreto, ou então vender verdura, ele me trazia um presentinho. Bem singelo, uma coisa simples. dizendo, amor, estive lá na cidade e não esqueci de você. Eu te amo. A vida toda ele fez isso, a vida toda dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele comprava roupa pra mim, roupa pras crianças e não comprava pra ele. Vicente, 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 a sua botina já está furada e você não compra calçado pra você. A deixa, deixa. O importante é você estar calçada. As crianças também, a deixa. Não. Você tem que comprar uma botina nova pra você. Você trabalha bastante. Tanto eu falava que ele acabava comprando uma botina pra ele, mas uma botina das mais baratas. Simples, humilde. Ele não tinha luxo. Ele tinha amor no coração pela família. E aquele homem, cada dia que passava, mesmo numa certa idade, não parava de trabalhar. Pagava. Pagava o INSS. Pagava autônomo. Aposentou-se com um salário mínimo. Ele dizia, estou aposentado, o dinheiro é pouco, eu vou continuar trabalhando. Para de trabalhar. Agora só tem dois aqui em casa. Só um menino e uma menina. As despesas é pouca. Para de trabalhar, Vicente. Não, não, amor. Não posso parar de trabalhar. Eu quero dar o melhor pra você, o melhor para os meus dois filhos que estão aqui em casa. Mas já estão trabalhando, já são adultos. Eu sei. Eu sei. Eu não consigo ficar parado. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Carreto não faltava. Sempre alguém queria que levasse uma coisa ou outra. Sempre tinha que fazer uma pequena mudança ali na sua carroça. Com seus dois burros, baiu. Aqueles burros eram como se fossem filhos pra ele. Não batia de jeito nenhum. Mas não batia mesmo. Não, não batia. Não pode bater animal, não. Eles trabalham tanto. Fazem tanta força. São dedicados. Vicente. Seu Vicente, conforme era chamado. Seu Vicente era conhecido em toda a região ali, de Sete Lagoas. Seu Vicente, me faz um carreto. Seu Vicente, o senhor tem pequi aí? Ô, ô, senhor Vicente, e a verdura? Eu quero alface, eu quero chicória. O pessoal que tinha aqui tanta na cidade comprava verdura nossa. Ele ia lá abastecer o mercado. Voltava contente, voltava feliz, voltava com dinheiro no bolso. Assim era a nossa vida. Até que os dois últimos filhos casaram e ficava eu e o meu marido. E ele, cada dia que passava, a impressão que dava que me amava mais e mais e mais, eu já velha. Velha, rosto enrugado, gorda. Ele dizia, você é a flor. Você é a minha flor. Você é tão linda. Você é tão linda. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu ouvi isso a vida toda da boca desse homem. Eu te amo. Você é o homem. Você é a mulher da minha vida. Eu dizia, você é o homem da minha vida também. Aquilo amor. Um amor muito grande. Já chegando aos 60 anos de casada. Aos 60 anos. Eu já com quase 80. Ele com 79 anos também. Dois anos mais velho do que eu. Ele dizia, se eu viver 100 anos, 100 anos vou te amar. Se eu viver 150 anos, 150 anos eu vou te amar. Um dia, Vicente foi levar um carreto para a cidade. Levar um guarda-roupa e um fogão para um rapaz lá na cidade. Vicente estava demorando voltar-se. Que quando ele ia fazer um carreto, ele voltava rapidamente. A não ser que ele fosse fazer alguma coisa no comércio, comprar alguma coisa. Ou levava então, aproveitava a viagem, levava algumas verduras para entregar no mercado. Fora disso, a viagem era rápida. Mas naquele dia, Vicente demorou um pouco mais. E eu, preocupada, preocupada, estava na frente da chácara, cuidando das rosas. A gente tinha na frente da chácara, bastante rosas. E eu estava ali, cuidando das flores. Quando eu olho lá na frente, de uma certa distância, eu vi a carroça dele que vinha. Está vindo, graças a Deus. Está voltando, graças a Deus. A gente ficava preocupada, com medo de um acidente. Com medo que coisas piores tivessem acontecido a ele. Mas agora não, não aconteceu, estava vindo. Na medida que aquela carroça foi se aproximando. Vicente. Vicente estava debruçado sobre o banco daquela carroça. Como se estivesse passando mal. Eu corri. Corri em direção àquela carroça. Parava aquela carroça, segurava os burros. Subia ali naquela carroça. Vicente. Vicente estava morto. Debruçado sobre o banco daquela carroça. E eu o chamava, eu achava que ele estava desmaiado. Ou então, sentindo dores. Vicente. Oi, Vicente. O que está acontecendo com você, meu amor? O que aconteceu com você, Vicente? O que aconteceu com você, Vicente? Não podia responder. Estava morto. Teve um infarto fulminante. Estava voltando do trabalho, na sua carroça, daquele carreto que fizera. Teve um infarto fulminante. Eu não queria acreditar. Que a nossa vida feliz, nossa vida de casado, acabava ali. E ele, trazendo como sempre fazia uma lembrança. Estava trazendo um corte de vestido para eu fazer. Sempre que ia à cidade, alguma coisinha trazia. Somente para mim, para ele, nada, nada. Ele não comprava coisa nenhuma para ele. Somente para a mulher, somente para os filhos. Agora que estávamos somente eu e ele. Então, somente para mim. Corte de vestido. No chão daquela carroça. E assim, acabava uma vida feliz de 62 anos de casada. 62 anos de felicidade. A gente nunca brigou. É meu amor para cá, meu amor para lá. Se eu viver 100 anos, 100 anos eu vou te amar. Você é linda, você é maravilhosa. Você é a mulher da minha vida. Como eu te amo. Ô linda, como eu te amo, ô linda. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Imagina um homem falar isso para uma mulher por mais de 60 anos. Nunca brigando. Nunca reclamando de nada. Tudo estava bom. Tudo que eu fazia para ele estava ótimo. A comida que eu fazia era melhor. Ele adorava pão de queijo. Eu fazia pão de queijo para ele. Ah, que pão de queijo gostoso é melhor do que da cidade. Tudo que eu fazia para ele era o melhor. Assim, aquele homem bom, carinhoso, que me amava. Por mais de 60 anos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Morreu de um infarto em cima do banco da sua carroça. E os burgos, como quem, percebendo que ele estava morto, trouxeram ele e a carroça até perto de casa. Agora só me resta dizer, só me resta falar. Vicente, querido, eu sinto muita, muita, muita saudade de você. Eu te amo, eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia Identificação ZYK 517, ondas médias 1160 kHz ZYG 851, ondas curtas tropicais 2470 kHz, faixa de 120 metros Emissoras Brasileiras, da Rádio Cacique de Sorocaba, Votorantim, Estado de São Paulo, Brasil